Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Jaysson Pinheiro do canal Aprendendo na Prática Estamos iniciando mais um vídeo para falar sobre silagem, silagem de BRS Capiaçu Já estamos com o micro acoplado aqui na enciladeira e já vamos iniciar o acionamento dos motores Vocês vão acompanhar com a gente todo esse processo Momento de armazenar os alimentos para os animais para o período frio aqui no sul Frio, seca toda a pastagem aí e se a gente não se preparar os animais passam fome Então é isso meus amigos, vamos iniciar o processo de trituração aqui Começando pelo acionamento do nosso bruto aqui, do nosso Yamar TC11 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. E aí está meus amigos, em poucos minutos enchemos uma caixa aí de mil litros. Eu vou estar utilizando aqui para incrementar um pouco a nossa mistura aqui e melhorar o processo de fermentação. Farelo de arroz. Essa proteína aqui no capiaçu um pouco mais maduro, ela é um pouco pobre. Então, este farelo acaba melhorando o índice de proteína e melhorando a digestibilidade e a aceitação dos animais aí na hora que a gente for fornecer no coxo. Então, meus amigos, como aqui a gente não possui uma ensacadeira, aquelas máquinas que são excelentes para agilizar o trabalho, o processo tem que ser de forma manual mesmo. Demora um pouquinho mais, mas para a gente que tem que fazer, tem que fazer e não adianta, né? A gente já vai colocando e compactando o possível com a mão e colocando o picado que já está incrementado aí com o farelo de arroz. Eu imagino que dá aproximadamente 20, 22, 23 quilos. Um saco desse aqui. E aí E aí E aí E aqui está então o nosso armazenamento da nossa silagem Já temos aí 37 sacos armazenadinhos Como vocês podem ver, tem alguns sacos identificados com M Alguns sacos identificados com a letra R Mas o que acontece nesses sacos, meus amigos? Os que estão com a letra R são daquela silagem de maniva de aipim De rama, como chamamos aqui Os que estão com a letra M são sacos de silagem de capimiyagi Eu tinha um capimiyagi ali já com uns 2 metros de altura E resolvi também fazer algumas sacas de capimiyagi Para nós vermos como é que vai se comportar o capimiyagi nesse lado também Eu acredito que vai dar tudo certo Então aí está a nossa sacaria já toda armazenada Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, o seu joinha Comenta, compartilha com os amigos a nossa experiência E aí está o começo do armazenamento Da alimentação dos nossos animais para o período frio Para o período de inverno E esse foi o vídeo de hoje Um forte abraço em cada um de vocês aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo